Porque Noé diz o texto que vai liberar um corpo, ele azar. E o que é que tem em Noé liberar um corpo? Eu fico imaginando onde é que está a mente de Noé nessa hora. Eu fico imaginando onde é que está a mente de Noé nesse momento, pastor meu. Por quê? Porque você sabe que o corpo é parente do Urubu. E você sabe que o Urubu se alimenta de carne putrefada, carne estragada, em estado de decomposição. E Noé vai liberar um corpo e ele fica aleijando, espelho da resposta do corpo. Isso aqui vai me dizer, me dá uma segunda lição. Entre muitas que tem nesse texto, qual é a lição? Tem muita gente dentro da igreja que só não recebe resposta porque está esperando a resposta de carne do Urubu. E a nossa resposta tem que vir de Deus. Por que a resposta de carne do Urubu? Gente, o corpo vai sair. E dentro da arca não tem carne estragada. Dentro da arca não tem carne putrefada. Dentro da arca não tem carne mal cheirosa. Então, quando o corpo é liberado da arca para fora, as águas estão baixando. E se as águas estão baixando, os corpos que morreram estão goiando. E quando o corpo sai, a primeira coisa que ele vai encontrar do lado de fora da arca é aquilo que satisfaz o seu desejo, que satisfaz o seu erro. Então, ele vai encontrar um monte daquilo que ele pensa que é alimento, mas é alimento bobo, é alimento ruim. É por isso que Noé está esperando a resposta e o corpo não volta. Por quê? Porque ele encontrou do lado de fora aquilo que satisfazia o seu erro, aquilo que satisfazia o seu coração. Então, eu vou ficar aqui. Se a bolsa de cima das caras, está de potrefação e ali se lambuza. Ele não quer mais sair. Mas a Bíblia vai dizer que passado-se sete dias, ou passado-se alguns dias, Noé vai liberar uma pomba, gente. A pomba vai e não tem lugar para voltar, ela volta para dentro da arca. Não tem lugar para pousar, ela vai voltar para dentro da arca. A Bíblia diz que passado-se mais sete dias, ele libera a pomba de novo. A pomba vai e agora ela vai e vai voltar. E por que ela vai voltar? Vai voltar para trazer a resposta para Noé. Você sabe que a pomba na Bíblia vai simbolizar o Espírito Santo, mas isso aqui é outra situação, é outra história e eu já estou encerrando a mensagem aqui. Gente, a pomba vai e ela volta com o galho de oliveira na boca. É aqui que eu quero começar a me estragar e já vou encerrar. Por quê? A pomba vai e volta com o galho de oliveira na boca. Isso aqui me chama a atenção, gente. Porque tudo que tem vida na terra vai morrer a continuidade, porque não foi pouca água, foi muita. Desceu tanta água, mas tanta água, que foi ao ponto de matar tudo o que tem vida na terra. Está no texto, isso é a Bíblia. Mas a pomba vai e agora ela volta com a resposta para Noé. Qual é a resposta para Noé? Um galho de oliveira que estava na boca da pomba. E agora vem o salmista está dizendo, eu sou como oliveira verde dentro da casa do meu Deus. Aí eu fui estudar um pouquinho sobre a oliveira, gente. E isso aqui me deixou intrigado, mas me deixou alegre. Por quê? Porque a oliveira vai nascer, vai crescer e não vai crescer muito. Só que aqueles que cultivam a oliva, ou que cultivam a azeitona, que é o fruto da oliveira, eles têm o costume de recolher o fruto quando o fruto nasce. E qual é? Eles se assentam em volta da oliveira, abrem suas pernas, colocam um pano sobre as suas coxas, e ele pega como se fosse um pedaço de pau, um corrente, alguma coisa, e ele vai batendo nas galhas da oliveira. E quanto mais ele bate, mais a azeitona vai cair. Quanto mais ele bate, mais no fruto a oliveira libera. Eu escolhi esse texto para ministrar aqui nessa noite, porque eu fico imaginando o que é que leva uma pessoa a levar tantas pancadas da vida que a vida nos oferece, e continua dando fruto, continua produzindo. É Deus dizer, né? Porque é isso uma oliveira plantada dentro da minha casa. Ô glória! Olha pra quem está do seu lado, por favor, só se você pode profetizar pra ele, se você não tiver intriga, mas se tiver quebra intriga agora em nome de Jesus, olha pra ele, olha pra ela e diga, você é de oliveira plantada dentro da casa de Deus. Ô glória! Vai, ano, passa, ano, entra, ano, ele vem em prova e sai em prova e você está aqui produzindo. Gente, ei, aquele que é motivador da oliveira vai batendo e quanto mais ele bate, mais fruto ela libera. Quanto mais ele bate, mais você está dizendo que o fruto ele é arrancado na base da madeira, na base da paulada, está batendo, mas está produzindo. Está dando de pau em cima, mas ele não deixou de produzir. Ô glória! Acabou? Acabou não! Quando o fruto que é recolhido está agora dentro de algum saco, de alguma coisa que eles usam pra guardar o fruto, eles vão produzir aquilo que o fruto tem de melhor. O que é? O azeite. E como é que se produz o azeite? Joga a azeitona dentro da prensa e vai prensando, 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 e quanto mais prensa, mais azeite sai, quanto mais aberta, mais azeite libera. É um negócio que você não entendeu acontecer, mas eu vou liberar. Essa pressão toda é só pra alguém ver que mesmo debaixo de pressão, mesmo debaixo de bancada, Deus não deixou de te usar, Deus não deixou de te escolher, Deus não deixou de mostrar que ele é Deus! É tu amigo! O Senhor é aqui agora! Aleluia! A sua vez está na casa, eu sou uma leveira verde, dentro da casa do meu Deus. Gente, olha pra mim aqui, o dilúvio caiu, matou tudo o que tinha vida, mas a leveira permaneceu. Aleluia! Eu vou repetir isso aqui, eu sei que é muito de aniversário, gente, a chuva caiu, o dilúvio caiu, matou tudo o que tinha vida embaixo do céu, mas a leveira, oh, 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 enfim, o dilúvio caiu e encheu a terra, mas quando a izábia baixou, alguém disse assim, morreu tudo, não tem mais vida, mas quando a izábia começou a baixar, alguém teve que ver, ainda tem uma leveira, que permaneceu de pé, oh, eu vim aqui profetizar pra alguém que está ali dentro nessa noite, e o meu Deus acabou de dizer que esse dilúvio não veio pra te matar, mas veio pra mostrar pra alguém que quando a izábia baixar, você ainda vai estar de pé pra dizer, eu sou a leveira, eu sou a leveira, eu sou a leveira, eu sou a leveira, eu sou a leveira dentro da casa do meu Deus. Aleluia! 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 ki! Aleluia! Aleluia! Saí todo breve, aleluia! Saí todo mês, eu vim pegar pra você, eu escolher, táão livreira. O reto vem e o reto vai, você está de pé, produzido pra honra e glória do nome, ô glória. Eu senti um arrepio aqui, gente, uma coisa boa? A prova vem, mas a prova vem, pode tu vai e permanecer de pé. E alguém vai perguntar porquê? Porque eu sou o rei, ele foi plantado dentro! Ô glória! Foi plantada dentro! Ó glória! Ó Gói, Evangelho de Lucas capítulo 13 Esse negócio de ser plantado dentro tem mistério, gente Lucas capítulo 13 O verso de número 6 A Bíblia diz que Jesus vai ensinar os seus discípulos com a parábola Ele vai proferir a parábola da figueira estéreo E o que é que nós vamos encontrar nessa parábola? Eu vou encerrar agora O texto diz que o dono da vinda Plantou, gente, ele plantou E ele plantou uma figueira E a figueira foi plantada No meio de uma vinda Passa-se três anos A figueira não dá o fio que o camarada tanto quer Depois de três anos Ele vem até o vinho até e diz Faz três anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e eu não acho Pode formar ele jogar fora Porque ela está ocupando espaço imutilmente Na terra Aí o que me assusta, meu irmão É que o vinho a ver E quem é o vinho a ver? É aquele que está ali todo dia Para cuidar Quem é o vinho a ver? É aquele que sabe a situação E as condições da figueira E por que ele não intervém até este momento? Porque o dono do dono E diz o texto Está no texto Eu venho aqui faz três anos Procurar fruto nessa figueira e eu não acho Observe que ele tem uma vinha E a única planta que tem diferente Dentro da vinha é uma figueira Ele esquece de toda a vinha Para procurar fruto em uma figueira Meu Deus Ele não está preocupado com a uma Que a vinha dele não conduzir Está preocupado com o fico de uma única figueira Que está plantada como é a ilha De uma linda Ela não produz E por que ela não produz Ele diz arranca Aí quando ele vai falar para o vinhateiro O vinhateiro está ali todo dia E está vendo a situação Aí o vinhateiro vai perceber Por aquilo que aparentemente Não presta Está no texto Do Lucas 13, verso do número 6 em diante O vinhateiro vai olhar para ele E vai dizer assim Meu senhor Eu quero te fazer um pedido Que o senhor deixe Essa figueira aqui Por mais um ano Porque eu vou cuidar dela Eu vou tratar dela Eu vou colocar esterro Está no texto Eu vou colocar esterro Por volta dela E daqui a um ano A gente vê Se ela produzir Bem-estar Se não Pode arrancar Eu fico pensando O que leva alguém A querer aquilo Que não presta Eu fico tentando Entendê-la Isso O que é que leva Alguém Em perceber Por aquilo Que não presta É mais ou menos A minha história Você lembra Quando você estava no mão Que alguém olhava para você E dizia Aquele ali Solta o chão Aquele ali Não tem jeito Vai acabar morrendo Vai morrer nas drogas Vai morrer na cerveja Vai morrer na cocaína Vai morrer na maconha Aí Jesus olhou para você Com o meu apego E disse Não Não vai morrer na maconha Não vai morrer na cocaína Não vai morrer na droga Não vai morrer Ô Lória Estou sentindo Deus aqui gente Não vai morrer na cachaça Porque eu vou cuidar Ô Lória Gente A palavra É cuidar Vai chegar Tudo Aquilo Que o dono fez Em três anos E o que é que ele fez? Nada Por quê? Qual que eu vim a ver Tá dizendo Deixa ela aqui Porque eu Sabe o que ele tá dizendo? O senhor tem três anos Procurando fruto nela Mas o senhor nunca cuidou dela O senhor nunca dê pra ela Aquilo que ela precisa Pra dar pra você Aquilo que você quer Ô Lória Gente Três anos Três anos Três anos É o tempo limite Pra figueira Frutificar A botânica diz Que se a figueira Não frutificar Em três anos Ela é considerada estéril Não produz mais Não dá mais fruto Mas o meu tempo Tá dizendo Deixa aquilo Que pra muita gente Não presta aqui Porque eu vou cuidar Eu vou gravar em volta Eu vou colocar esterco E daqui a um ano A gente vai ver Como é que ele tá E por quê? Ele quer cuidar Porque a Bíblia diz Que a figueira Foi plantada E plantada mesmo Isso aqui gente É mistério Eu tô falando Porque Jesus um dia Diz lá no Evangelho de Mateus Que ele vai andando E ele passa pela velha No caminho E vê uma figueira A figueira é frondosa Bonita E o texto vai dizer Que Jesus tem fome Ele procura Figo na figueira E ele não acha A figueira tem muita folha Muita aparência Mas o fruto que é bom Ela não tem A Bíblia diz Que Jesus segue em caminho Mas antes Ele amaldiçou a figueira Quando ele volta Os discípulos vão ficar Amadorados Por quê? A figueira já estava unida A frondosa E foi amaldiçoada Por Jesus Agora está seca Eu fico tentando entender Por que uma Jesus amaldiçoa E a outra Na pessoa Não vinha a pena Ele vinha a cuidar Porque há uma diferença Entre essas duas Distintas figueiras Como é? Uma está na beira do caminho E a roupa foi planta Ah não gente Uma está na beira do caminho E na beira do caminho Dá qualquer coisa Na beira do meio Gente eu moro na minha rua Hoje é tudo assopadinho É bonitinho Mas antigamente não era assim Eu lembro que eu era criança E tinha uma vaninha Bem daquelas pequenininhas E quando a gente passava No meio da rua A gente via Aquele espécie do mate Pequenininho Crescendo Não sei se você já viu isso Jogava um negocinho De feijão Daqui a pouco Tinha até de feijão Começando aí Na beira do caminho Dá qualquer coisa Mas alguém que decide Plantar alguma coisa No meio É porque tem Oh glória Oh glória Oh glória É algo específico Vai plantar no meio Porque tem que Produzir alguma coisa Isso aqui me leva A imaginar A mente da figueira Deixa eu viajar Na minha mente De empregador Por quê? Porque do lado da figueira Tem urra Do lado direito Da figueira Tem urra Na frente Tem urra Atrás Tem urra Ela é a única Que está no meio E tem que produzir Um fruto diferente Imagina a pressão Que é no meio dela Oh glória Sabe por que alguém Diz de arrancar no meio? Sabe por que passou Esse tempo todo E alguém disse Vamos arrancar Porque não tem mais jeito Não adianta Não vai crescer Não vai ligar Não vai prosperar Magalhães está dizendo Deixa porque Quem plantou no meio Foi eu Deixa porque ninguém Vai tirar aquilo que eu morro Deixa porque ninguém Vai arrancar aquilo que eu morro O problema de muita gente É que você é diferente O problema de muita gente É que o teu fruto é diferente Tem gente que está olhando pra você E está produzindo a mesma coisa Há milhões de anos Está dentro da igreja 50 anos E não faz nada diferente Mas está vendo que você é diferente O teu fruto é diferente Então alguém está dizendo Está demorando muito Está passando muito tempo Mas Deus está dizendo Deixa aí porque eu vou cuidar Deixa aí porque eu vou Oh glória Oh glória Deixa porque eu vou tratar E alguém vai ter que ver Que aquilo que eu potei Não foi jogado fora Olha Aleluia A Bíblia vai dizer Gente Que o vinho até vai interceder Por aquilo que não Preste Cadê pé do bíblio Que eu vou encerrar agora No meio desse monte de cantor Aqui eu vou querer cantar No meio Glória É assim É assim É assim É assim É assim É assim Olha pra mim Aqui Ele diz Cuidado aqui O que não tem Vim aqui Nessa noite Dizer pra alguém Que está aqui dentro E não pense você Que eu vim aqui Simplesmente porque Hoje é aniversário Ele é azar Deus me trouxe aqui Pra falar com alguém Ele está falando com alguém Aqui Você é plantado Ei Você foi plantado E foi plantado No meio Se não Você não pega na mão De quem está do seu lado Gente Que eu estou sentindo Deus aqui Amor Há tudo e tudo Gente E tem tudo Que você não sente Essa presença Que nós estamos sentindo aqui Amor Olha pra ele Diga Você foi plantado No meio No meio E quem é plantado No meio O meu Deus Está dizendo No tempo certo Vai dar tudo No tempo certo Vai produzir No tempo certo Vai crescer Vai prosperar O meu Deus Está dizendo Que ninguém vai te arrancar No lugar Que ele te colocou Aleluia